...de diferentes partidos, quanto é o fato da condição do Brasil do escorrimento? ...de diferentes partidos, quanto é o fato da minha família. E no momento em que há certa inclinação para a política, essa é a plataforma com o mestre Abaipê. Falou com a campanha, pode ser uma campanha sempre para a Europa, mas você ainda vive? Tem gente que está completamente out of the box. Porque mesmo para não aguardar nós, vai ter um trabalho grande de parte de quem outro que está, vai ter nosso contrincante. Vai ficar fácil ou difícil para tomar a decisão definitiva para a direita política? Não, não está fácil, porque eu tenho que ir atrás de 20 anos de uma organização que eu tenho que ir para a roupa no coração. Tudo o que eu tenho é que agradecer o corpo policial. Tudo o que eu tenho é a formação com uma raia, é a cadena de justiça. E não está fácil como um profissional, desde a noite até a manhã, depois de 20 anos que eu tenho que ir para uma aventura nova. mas eu tenho que ir para a minha cabeça, como eu tenho que ir para um servidor de povo, eu tenho que ir para um servidor de povo, e eu tenho que ir para uma forma aqui, e eu tenho que ir para a minha forma aqui, eu posso seguir a servir o povo de uma plataforma mais grande. e eu tenho que ir para a minha cabeça, eu tenho que ir para a minha cabeça, e eu tenho que ir para a minha cabeça, para a minha cabeça. É tão lógico. A participar é que é informação que cabe na rede de polícia? Sra. Richardson? Ayer tarde estava em uma reunião, eu pedi ele encarecidamente para tomar contato com o me, lamentablemente isso não aconteceu, então eu vou reparar por meio de outro meio na imprensa.